Quero me matar, é... Deixa o moleque respirar. Niga! Te amo! Arra, Maria! Nã! Que vida que eu vou matar! Eu vejo meu carniciarente na área! Olha os fãs do Ceará aqui na frente! Arra, Maria! Nã! Nega Loura! Nega Loura! Nega Loura! Nega Loura! Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês dissessem aqui que eu era, sei lá, uma coisinha pequeninha, eu ia ficar feliz, porque... Vocês são muito especiais, muito grandes, muito mesmo. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, e... Eu sei que tem muita gente que acompanha minha carreira aqui, no Piauí, desde o início, desde a época do Babado Novo. Uma galera que é leal demais, eu falei disso hoje na entrevista. Aliás, tem uma pessoa trabalhando comigo aqui, uma gringa. Adriana! Carinha! Carinha! Também te amo! Vão me deixar convencer, Davi! Vão me deixar mentida! Tchau! Tchau!